Consegui, consegui montar aqui junto com a Lara, ficou muito bonita a árvore, ela adorou, você pode ver aqui, ó, esse aqui é um detalhe que eu quero mostrar pra vocês, aqui ó, da bola que a dona Love fez, tem um vídeo aí, se vocês quiserem ver, tem um vídeo já no canal, ficou um detalhe bacana, tá vendo? Olha, como é que é bonito, muito fácil de fazer, tá vendo? Ela dá dica de como fazia lá, tá vendo? Você não precisa gastar muito dinheiro pra você fazer essa bola aí, ficou bacana, tá vendo? Esses detalhes. Aí, ó, árvore de Natal 02 com a Lara, vem cá, Lara, vamos montar a árvore aqui com o papai. 02 ou 03? 02 ou 02? 02, você precisa, 02, 03 ou 02, você precisa, vamos montar, vamos montar, você vai ajudar o papai? 02 então, vamos então, vamos começar a montar essa árvore de Natal, vamos começar a montar, vamos começar a montar, vem filho, vem, 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 vem cá montar, tô te esperando, vai lá, você tem que me ajudar, vem, olha o tanto de coisa que tem que fazer. 02 já coloquei, olha o tamanho que ela tá, olha o tamanho que ela tá, vem cá, ajuda o papai a montar, dá trabalho demais, fio, vem, 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 pega as bolinhas, cadê as bolinhas que a mamãe fez? 02 olha, o vídeo que ensinou aqui, ó, a dona Love ensinou a fazer as bolas, tá vendo, gente, aqui, ó, você vai economizar e fica linda, pega as bolinhas pra gente colocar aqui, aqui, ó, vamos colocar, depois a gente conserta ela, vamos colocar aqui, ó, caiu, tem mais aqui, ó. 02 olha que linda essa bolinha, olha que linda que ficou, olha que maravilha, olha, fia, que linda, que linda, que linda, mostra como é que ficou bonitinha. 02 é Natal, isso, é Natal, fia, ajuda o papai a montar, ajuda, vamos montar primeiro, depois a gente monta, pisca, pisca. 02 olha lá, você já colocou a bola lá, o que que é isso aqui? O que que é isso? Você que colocou essa bola aqui? 02 olha, o que que você fez? Você? Vem cá, começa aqui, vem cá, monta aqui com o papai, monta essa ave. O que que é isso que você tá fazendo? 02 hum? O que que você tá fazendo? Opa, vai cair, vai cair, vai cair lá, lá. 02 aí ó, a ave, ó, 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 ó. 02 consegui, consegui montar aqui junto com a Lara, é, ficou muito bonita a ave, ela adorou, você pode ver aqui ó, esse aqui é um detalhe que eu quero mostrar pra vocês aqui ó, da, da bola que a dona Love fez, tá, tem um vídeo aí, se vocês quiserem ver, tem um vídeo já no canal, ficou um detalhe bacana, tá vendo? Olha, como é que é bonito, muito fácil de fazer, tá vendo? Ela dá dica de como fazia lá, tá vendo? Você não precisa gastar muito dinheiro pra você fazer essa bola aí, ficou bacana, tá vendo? Esses detalhes da ave de Natal, fica lindo, olha que gracinha que ficou, olha. Então, ficou show de bola, é, vou deixar um vídeo de como a gente montou, foi, foi super legal, a Lara adorou montar essa ave de Natal, os detalhes que a dona Love fez aí ó, tá vendo? E dá um upgrade na ave, tá vendo? Um detalhe, muda tudo, olha. Agora eu vou ligar pra vocês verem aqui, como é que fica chique quando tá com o pisca-pisca ligado, quer ver ó, vou ligar aqui ó, olha que legal que fica, olha que legal que fica, olha que bacana. Tá vendo, pisca-pisca, tá ligado, daqui a pouco começa a piscar aí. Fica muito legal, gente, tá vendo? Aqui ó, olha que borboleta legal, ó. Isso aqui também você encontra em casa de festa aí, onde vende, né? Essas borboletas que a gente comprou, tá vendo? Tem vários lugares aqui ó. Tem mais aqui, tem mais outro aqui. E é isso. É isso aí, aquele abraço. Fui, muito obrigado. Abraço do Júlio, da Lara e da Lei. E aí. Aí ó, ficou legal, chum. Vamos lá.